Então é uma câmera boa, que vai ser uma câmera bem forte, mesmo mostrava o tamanho de uma bola de futebol, né? Uma bola de futebol. A luz é amarela com branca, né? Então era um ponto de luz muito forte, por isso que eu consegui filmar. Consegui filmar ele andando, né? Os meninos também viram, minha esposa viram também. Várias pessoas viram aqui, né? É bem interessante nesses pontos de luz. A gente que mora aqui na roça, aqui na serra, consegue ver com mais facilidade, né? Porque tem muito espaço, né? Menos luz. O espaço dá pra enxergar quilômetros e quilômetros. E dá pra enxergar bem, né? Pois é, sempre escuto você aí na rádio aí. Aqui nós sempre sintonizamos a rádio aqui. A 90.7. A resenha, né? Nós sempre ouve por aqui. Que beleza! Esse é o Daniel. É, tá curtindo o nosso programa aí, que bacana. Eu acredito muito em disco voador. Eu acho que esse universo é muito grande pra ter só nós, seres humanos aqui. Só o planeta Terra habita.